Segundo a sessão do Superior Tribunal de Justiça, homologa acordo que põe fim a repetitivo sobre responsabilidade de bancos por encargos originados de expurgos inflacionários. O acordo, homologado no âmbito do tema repetitivo 1015, alinha que o Kirtombank e o Banco Sistema decidiram não mais litigar contra consumidores sobre questões relativas à sucessão do Bamerindus pelo HSBC, especificamente no tocante aos passivos decorrentes de processos judiciais que discutem expurgos inflacionários em caderneta de poupança, que é quando os índices de inflação apurados em um determinado período não são aplicados ou quando são, a aplicação utiliza um percentual menor do que efetivamente deveria ter sido utilizado. Segundo o acordo, eventuais discussões sobre essas obrigações serão restritas às instituições financeiras, sem afetar, portanto, os direitos dos poupadores. Os bancos também decidiram desistir de todos os recursos sobre o tema repetitivo. Segundo o relator, ministro Raul Araújo, a homologação do acordo representa um grande incentivo aos métodos alternativos de solução de conflitos e ao uso do sistema multiportas. O magistrado também exaltou o pacto como exemplo de boa governança empresarial e da adoção de programas de compliance nas empresas. A homologação do acordo em relação ao recurso afetado para o regime dos repetitivos não retira o efeito vinculante vertical do precedente qualificado com eficácia erga homens. Com isso, a segunda sessão desafetou parcialmente o recurso repetitivo, encaminhando o processo à quarta turma para o julgamento do caso concreto. Sim.